E galera, fomei e não se evidenciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de CV11 Um videozinho comentando alguns ataques aí de uma guerra moça aqui de CV11, tá? Eu tô aqui no clã Common Elevens, tá? Que é um nível extremo de nome aqui em inglês, tá? Então basicamente esse clã aqui joga a guerra apenas de CV11, tá? E com todas as configurações possíveis, né? Ou seja, pode superar aqui, né? Porque tem algumas competições que banem a superarqueira, que ela é muito roubada Pode também o raio, tá? Então, né? Só não pode nada que não seja de CV11 Que seriam basicamente as máquinas, né? Alguma tropa full no castelo Tanto pro ataque quanto pra defesa E aqui a gente deu PW nesse clã aqui, ó Define Odds Foi nível extremo, tanto que eu nem ataquei, tá? Quando eu cheguei, né? Já tava PW, os caras já tinham fechado tudo Então bora dar uma analisada aqui Eu selecionei alguns ataques Deixa eu ver, eu selecionei 9 ataques Entenderam? Pra ser mais exato 5 nossos e 4 deles, tá? Então eu vou trazer umas estratégias um pouco diferentes Porque, sinceramente 90% dos PT foram o Lalum Foram Zap e Lalum Foi quase tudo Zap e Lalum, entendeu? Porque a estratégia que mais vai funcionar, né? Depende muito do clã, né? Ou é Zap e Lalum ou é superarqueira Entendeu? Quando é o clã indiano, os caras gostam de fazer superarqueira Quando é clã BR, geralmente é Zap e Lalum O pessoal tem mais facilidade com esse tipo de hit E aqui eu selecionei Esse PT Eu curti essa variação aqui, tá? Porque ele fez... Na verdade, eles fizeram muito esse tipo de hit Porque o base build atual tem a rainha meio que separada Meio que fora da vila, tá? Exatamente pra tentar defender Zap e Lalum Então ele fez um walk pelo outro lado Entendeu? E pegou a rainha com o esqueleto Então eles... Eles estão colocando isso aqui A rainha completamente isolada Pra não dar muito valor pro raio na rainha, entendeu? Então o cara joga o raio ali no meio E pega a rainha e pega várias defesas Depois ele fecha muito fácil Então, mas como a rainha tava isolada Ele fez um walk pelo outro lado, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó E eles também usam um pouco o game normal Não usam só o super game, tá? Isso que eu achei interessante Porque dependendo da quebra na fúria O game normal acaba sendo mais vantajoso Porque você quebra com dois game normal só Entendeu? Aí o super game equivale a quatro, né? Porque custa oito Então você economiza a tropa Em várias posições Se você quebrar com o game normal Ó, tá limpando aqui, ó Veneno bem tranquilo, né? Fúria pra fortalecer, né? A rainha tava apanhando um pouco E aqui vai girar, né? Ele soltou a curadora longe do raio de ação Da inferno, né? E vai entrar aqui Aí ele, se eu não me engano Ele chegou a quebrar lá no meio Pra ele pegar a parte da águia E os dispersores, ó E aqui ele afunila bem com o rei Eu soltou uma volta Porque geralmente tem caveira Nesse tipo de lateral, ó E ele tá... Eu não sei se ele tá testando o QM aqui, ó É, aparentemente ele testou aqui Pra ver aonde que o QM ia Porque esse muro é aberto É um pouco bugadão, né? Então ele usou esse daí E esse foi mais pra teste, ó Agora ele quebra lá na quina do mago, ó Fúria E aqui a rainha pega essa besta E sobe Safe E aí uma vez que ele abriu O miolo da vila pra rainha, né? Ah, tá Ué, que que... Ah, ele soltou um bem pegando esse inferno Não tinha visto isso, mano Mito, véi Testou Vai soltar um bem pegando a inferna Aqui embaixo Porque a torre aqui é rebaixada, né? Ali, ó Entendi Nossa, mano Monstro Eu não tinha visto isso Isso aí eu não tinha visto Achei top essa ideia aqui, ó Acelerou Tem o poder guardião pra ser utilizado também, ó Foi vindo lá por cima E aqui mais uma fúria na rainha Ele pega o rei, ó O baby pega na inferno E o esqueleto Ele consegue pegar a rainha sem fúria, né? Isso aqui é interessante também, ó Ó, jogou dois esquial e o gelo E o baby pegou a inferna de baixo E ele acelera aqui Ainda tinha o poder guardião Pra se utilizar Nossa, o cara passou o carro aqui nesse ataque Mas esse aqui foi muito monstro Abriu a frente da inferno Baby pegando É, o esqueleto pegando a rainha também Curti, mano Curti Achei, achei top Vamos ver o próximo PT que eu selecionei Número 6 aqui, tá? Aqui o cara fez walk drag elétrico Esse aqui é um hit que tá sendo muito executado CV15, véi CV15, o meta O pessoal faz muito walk drag elétrico Entrando pelo CV Não é muito comum Em Basicamente a nível de CV11, né? Mas Funcionou em dois ataques Aqui Se deram dois Deram dois PT com walk drag elétrico Eu selecionei os dois Aqui o cara jogou um raiozinho Três raios, né? A vantagem do drag elétrico É que Consegue lidar muito bem com as multis Entendeu? Coisa que o balão não consegue O balão já tem um pouco mais de dificuldade Em lidar com a multi, né? A multi não vai fazer nada No drag, ó Que ele tá limpando essa ponta Também, de novo, ó Um leado que a rainha exposta Na ponta da vila, tá? Esse é o meta de base build atual, tá? O pessoal tá fazendo muito isso, ó Aí vai matar aqui Tranquilo Quebrou A rainha vai limpar uma lateral Ele tá usando o rei com o balão Pra funilar aqui embaixo, ó Mais uma fúria Acho que ele quer a rainha pegando até a águia, né? Ah Eu sei que o raio pegando o dispersor Será que vai pegar o defesa aéreo? Tá com cara de ser pegando o dispersor, né? Vamos ver Porque o drag Ele tá sem gelo O drag de frente pro dispersor é meio doença, né? Será que ele pegou o dispersor? Vamos ver Eu não sei o que ele pegou aqui com o raio Vamos ver Ó, a rainha limpa essa ponta Safe Quebrou Nossa, ele fez uma quebra-mostra aqui, hein? Abriu até inferno pra rainha, velho Mito Ah, ele usou o balão Olha, ele pegou o castelo Fú, fú balão Pra funilar a defesa aéreo E vai entrar com o drag lá por cima Entendi Nossa Ele pegou o dispersor E a defesa aéreo aqui, mano Nem sabia que dava pra fazer isso Tá bem longe, né, mano? O cara é mito, velho Pegou o dispersor e a defesa aéreo no raio Ah, agora tudo faz sentido A única coisa estranha desse ataque É essa águia pro final, né? Entendeu? Ele teve que quebrar pra rainha não girar sem pegar TI Porque senão dá uma doença, né? Porque daí A rainha Ele ia perder as curadoras Ó Ele quebrou também pra re pegar a águia Nossa, cara, fez um walk-mostra aqui também, né? Na verdade Esse nível de walk que ele fez Acho que qualquer coisa que ele finalizasse Daria PT, né? Então fechar com o drag elétrico Só pra Dar aquela fortalecida Mas acho que qualquer coisa que ele usasse Pra finalização Eu teria dado PT, mano E ali pegou o rei no final É, essa aqui Embora foi walk-drag elétrico O PT saiu completamente no walk, mano Nossa, cara Mitou nesse walk aí Nível extremo, tá? Vamos ver o próximo Pessoal, só antes de continuar o vídeo Queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos tutoriais aí Pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro Dar aquela fortalecida pro meu trabalho Deixar o último vídeo que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter aqui Na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo Lá pelo meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo O próximo foi no número 14, tá? Tá aqui do Trezo aqui O Trezo fez zap walk-lalum Entendeu? Só que ele usou qm normal, véi Entendeu? Ele usou um super goblin Então ele sabia que podia usar É que tem algumas competições Que não pode usar super tropa Mas é que ele sabia que podia Porque ele tava com um super goblin Optou por usar qm normal Ó, ele jogou o raio ali, ó Ele pegou aquela parte central E jogou mais 3 na rainha Esse pouco que ele jogou na rainha Foi suficiente pra ele conseguir Pegar a rainha sem fúria Porque deixou a rainha com pouca vida Aqui em cima, tá? Eu achei top essa ideia dele aqui, ó Que ele vai soltar as curadoras, ó Vai soltar o balãozinho teste Provavelmente, ó Ó, não Ele soltou as curadoras direto, ó E eles pegam a curadora no castelo, né? Ou não Esse cara nem chegou a pegar a curadora no castelo, véi Ah, ele usou o castelo pro drop mesmo Ele fez um walk com 3 curadoras Aparentemente sim, né? Porque senão ele teria soltado ali na rainha Ó, aqui ele tá tentando quebrar Nossa, aqui já foi uma doença essa quebra aqui, hein? Safe, ó Nossa, ó Ó lá Ah, ele pegou o curador no castelo assim Estranho não ter soltado na rainha lá desde o começo, né? Ó Quebrou Safe E quebrou lá em cima também Ó Aí tá Acabou que sobrou 5 queimens Eu não sei se Tá parecendo que é 2 queimens Que quebram o muro agora, né, véi? Acho que é 2 queimens que quebram o muro Ah, não Por causa do terremoto Pode ser Acho que ele deu um dano com o terremoto, véi? Né? O terremoto que ele joga ali pra Pra pegar a besta Ele pode jogar dando dano nos muros Aí ele consegue quebrar com menos queimens Nossa Acho que foi o nível extremo isso aí Foi o conhecimento, ó Usar o Usar o próprio terremoto Pra dar dano no muro Pra depois quebrar com menos queimens, véi? Não tinha pensado nisso, véi? Achei top Assim você já tem mais valor, né? Se for fazer um walk Por isso que ele foi com queimens normal, ó Ó Guardião ali por cima, ó Tranquilo E aqui vai limpar E agora o drop tá reto, né? E essa aqui particularmente não tem duas multis, né? É uma multis, mas single Aí já fortalece, ó Aqui o drop tá... Nossa, aqui o drop tá... Tá muito bom, véi Tá perfeito esse drop aqui, ó Reto Fúria, poder guardião Ainda tinha o poder da rainha E o cara PTzou bem de boa, né? PT... Ó PT mostra aqui desse cara, mano Esse aí foi um zap Walk drag elétrico Acho que ele pegou a rainha no raio, não Tá com cinco raios Cinco raios deve ter pegado a rainha no raio, véi Acho que pegou a rainha e defesa ele no raio Quase certo, véi É, ó Tá vendo? Pegou a rainha mag e defesa ele Entendi Aí ele afunila essa lateral aqui Tá vendo que o outro cara também fez Walk drag elétrico com o raio O outro cara pegou a ele dispersor Esse cara pegou a rainha e defesa ele E nos dois você tem um direcionamento bom aqui Porque ele afunilou toda essa lateral pra rainha Aí, se não me engano, ele espalhou o drag elétrico por aqui, ó Ó, é quatro drag elétrico Ele quebra Ó, ele quebrou pra rainha entrar No compartimento da inferno E quebrou pra rainha sair Só pra não ter chance de ela dar aquela bugada, mostra Aí a rainha gira aqui bem de boa E ele vai entrar pelas bestas E tá de costo pro dispersor do drag elétrico, ó Ó, safe A rainha entrou por aqui, ó E vai quebrar lá na... Lá na torrequeira também Já tá spamando o drag Ó Aí ele vai dropar o fúria Provavelmente o poder guardião aqui ou não Só o poder guardião Ué, tem uma defesa ele Ah, usou o poder guardião agora, né Fúria Até demorou um pouco, né Poderia ter jogado um pouco mais cedo Mas tudo bem, ó E aí, como é inferno modo multi na parte final Drag elétrico tem uma condição boa de finalizar, né Ó Safe, ó Se fosse balão ele ia ter um pouco mais de dificuldade, ó Ele congelou aquela defesa lá de cima E a rainha funilou bem, né Então o raio que ele jogou Deu valor Porque pegou a rainha e direcionou A rainha pegou todas as quatro bestas E o drag elétrico entrou de costo pro dispersor, mano Né PT top desse cara Até sobrou veneno aqui, mano E... Quatro drag elétricos pro drop E um drag elétrico no castelo, ó Tá vendo? Nível extremo Então mais um PTzinho E agora o PT na base número 20 Esse aqui eu selecionei Porque foi um Um Zap Lalu, né Essa base aparentemente tinha lava Porque o cara foi sem veneno Então eu já deveria saber Só que aqui aconteceu o nível extremo Nesse ataque aqui que eu vou mostrar pra vocês Então bora analisar aqui, ó De novo a rainha exposta Na ponta Só que esse aqui tinha lava, né E a rainha exposta com lava no castelo E a rainha exposta com lava no castelo É, enfraquece muito, tá Tem que tomar muito cuidado Então ele jogou o raio pegando aquela besta Só pra direcionar Porque ele conseguia fazer um sui aqui Que iria pegar a rainha meio que sozinha, tá Porque não ia ter aquela besta Enchendo o saco Além do fato de ele ter pego o dispersor Então ele soltou a rainha meio que sozinha aqui, né Só pra pegar essa ponta aqui, ó Entenderam? Ó, ele... E o raio também pegou aquele primeiro dispersor, né E veio com a rainha por aqui, ó Safe, pegou Conseguiu garantir o centro de vila Também, ele vai pegar mais uma tesla E agora ele vai dropar aqui por baixo Ó, isso aqui O drop tá em linha, né Tem três defesas em linha, mano Tem que tomar muito cuidado Fazer isso aqui, tá Porque ele... O ideal seria, por exemplo A torre do mago que tá um quadrado Mais pra trás Que daí ele consegue pegar tudo aqui, ó As defesas estão todas em linha Ele foi dropando, ó Aqui a ideia era fazer um drop quatro lavas, né Soltou o rei ali na ponta Tancando duas torres arqueiras Cortiça Nossa, olha só o rei, mano O rei teve um valor monstro, hein Tancou duas torres arqueiras Pra pegar mais A outra torre arqueira lá de cima Ele congelou e foi acelerando Safe E acelerou aqui nessa ponta também E ainda tinha o poder guardião pro meio, ó E tinha também uma cura Será que ele optou por curar? Ó Acho que ele curou aqui, né Ou não Ele optou por usar o poder guardião, né Não ia fazer tanta diferença E vai curar aqui na parte final E Sobrou castelo nesse ataque O cara não usou nem o castelo, velho Nossa, que foi nível extremo Sobrou um trilhão de balões E o cara não usou nem o castelo Foi swag castelo aqui Então O PT moço do A L aí, mano Sei lá como é que se pronuncia essa doença Eu não sei se é SBR Ou se é coreano Isso aqui Tem jeito, tem jeito tanto Se é coreano pelo nick, né Então o cara deu uma fortalecida Então o PT monstro Esse aí foi o único Zap Lallon Que eu selecionei Porque sobrou castelo, né, mano Então vamos ver Agora o PT aqui deles Esse aqui foi o único Zap Drag da guerra, tá Nossa, tô com 10% padrão, né Esse aqui foi o único Zap Drag da guerra E ele fez a configuração padrão de Zap Drag Entendeu? Que é com terremotos Ele pega as defesas aéreas E meio que sai spamando Ó Aqui, inclusive, tinha a defesa aérea com dispersor junto, né Aí fortaleceu, ó Ele pegou 3 aéreas e pegou um dispersor também Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá E essa base tem uma besta em modo solo Então, é Enfraquece também Será que ele botou o casal entrando aqui no Ah, ele botou o casal limpando a lateral Um Baby Baby Mito aqui, hein Pega essa torre aqui Ele afunila os heróis, ó Ele vai entrar numa lateral Que o drag não Que o castelo não sai nos heróis, né Aí ele vai entrar com o drag Provavelmente por aqui, velho É o que faz mais sentido, né Já que ele afunilou Com É, com o próprio High aqui, ó Ele pegou essa ponta Então, ó Ele botou o casal ali Provavelmente o castelo vai sair agora nos heróis, né Ah, o castelo é dano Ah, aquele castelo doença com o Super Bárbaro Os caras doam muito esse negócio Porque pega a rainha no Alc Entendeu? Em Guerra de Cv11 Atrapalha muito se sai na rainha no Alc Então, o drag de Cv11 é um pouco diferente Do drag dos outros centros de vila Que é um drag com sui, né Você faz um sui com os heróis E spama drag depois Nos outros centros de vila O drag junto com os heróis Que em si é a configuração mais forte Mas em Cv11 Os heróis são fracos E o drag é forte No Cv13 pra cima Os heróis são fortes E o drag é um pouco mais fraco Então ter o herói pra finalização É extremamente importante Mas aqui não, ó Aqui o próprio drag consegue finalizar a vila Se tá bem afunilado E os sui com os heróis conseguiram limpar Então o cara deu um PTzinho de zap drag Mas esse aí foi um pouco Porque tinha uma besta só Nossa, sobrou um monte de drag, velho Sobrou uma guardada absurda E também ele conseguiu pegar um dispersor no raio, né, velho Aí acabou, né Aí o cara passou o carro Vamos ver O PT número 6 Esse aqui o cara fez Nossa, aqui o cara fez um nível extremo Ele fez um Alc lalum com duas curadoras só Nossa, esse aqui me lembra muito as antigas Quando a gente começou a fazer o Alc lalum lá em 2015, mano Nossa, faz tempo, hein Oito anos atrás, velho A gente fazia o Alc lalum com duas curadoras Entendeu? Porque as defesas tinham bem pouco dano E comparado, né Com a própria curadora E era muito complicado fechar as vila no drop Então a gente tinha que ter a maior cuidado possível de balão pro drop De lava e balão pro drop Então a gente fazia o Alc com duas curadoras Três curadoras Só agora, mais recentemente Né, depois que começou o Alc com cinco curadoras Antigamente era isso aí, ó Era a entradinha safe Até teve que congelar porque só tava com duas É, antigamente era isso aí Aí vai quebrar lá no meio, ó Aqui é a... Na verdade, as antigas O Alc era mais pra pegar um setorzinho de fora da vila, tá Como ele vai entrar na vila Aí geralmente o pessoal usava mais Usava umas quatro curadoras, alguma coisa assim Quando era pra botar a rainha no meio Mas aqui o cara conseguiu a proeza de botar a rainha no meio Com duas curadoras, véi Ó que loucura Ó, vai dropar a fúria agora Aí a rainha tá pegando aqui, ó Ficou só no fiapo Mas ela deu conta aqui, ó Aí pegou o dispersor Essa caveira ajudou muito Porque manteve a rainha aqui, ó Pra rainha curar um pouco de vida Tá vendo? E o castelo saiu Saiu aqui no time, véi, ó E o castelo era drag Isso aí que fortaleceu muito, né Se fosse lava ele jamais iria conseguir fazer isso aí Então o fato do castelo ser drag Esse é o problema do drag O drag, ele é muito bom contra Matar o castelo no drop Contra a Lalum Mas quando o cara vem de walk O cara acaba com a vida Pegou o dispersor e pegou a rainha Aí já era Aí ele acabou com o layout completamente Que uma vez que ele chegou no meio aqui Pegou o dispersor e pegou a rainha Aí acabou, né Aí o drop fica muito safe, ó Porque ele tem muito balão pro drop Então o cara fez o conhecimento Nossa, a renda tá viva, véi Com uma curadora, véi Vê que loucura Aí ficou... Não, ó, agora morreu também, né Meu Deus E o cara passou o carro, mano PT top, hein Walk, Lalum com duas curadoras Colocando a rainha no meio da vila ainda, véi Nível extremo, tá Então vamos ver o PT na base número 11 em mim O cara deu PT em mim aqui, mano Marinal Bezos O cara deu PT de walk, baby dragon Doença Tá Com 13 balão Um drag elétrico, ó Soltou o rei entrando por aqui Rainha vindo por ali, ó Ó E aqui ele vai quebrar Ó E vai soltar as curadoras E vai entrar aqui pela águia, né Ele entra na águia rápido Ele já consegue jogar um pulo Que pega todo o meio da vila, véi Aí depois ele só vai cadenciando os babies Aqui basicamente o PT sai no walk Eu não sei se ele usou o guardião Pra entrada da rainha Porque geralmente o pessoal usa o guardião Entenderam? Porque realmente tem muito valor no... No... No miolo ali, né Ele pega 4 bestas, ó Com a rainha Então como tem 4 bestas Existe a possibilidade de ter usado o guardião Na entrada do walk Eu não cheguei a ver esse ataque Porque o baby em si não precisa muito do guardião, né Se fosse balão até tudo bem Mas o baby não costuma precisar, véi Ó Castelo com drag e... Super bárbaro Mas como não tinha muito dano Ele conseguiu pegar, ó Jogou o pulo Safe Ó, o pulo abrindo só o miolo Eu acho que ele fez um laluma, mano Por uma lateral Tá com cara, né Ele tá com castelo e 11 balões Acho que ele fez meio que... Ah, ele soltou um drag elétrico aqui, ó Pra direcionar essa lateral Vamos ver o que ele fez aqui Acho que... Não, ele não foi pro guardião, não Ele deve ter feito algum... Algum laluma, alguma coisa, véi Ó Aí tem mais uma... Ah, tá Ele tá improvisando o baby atrasado Tem mais uma fúria Nossa, a rainha não tinha dano nenhum aqui, né A rainha pegou as 4 bestas do meio É, ele fez Então não foi bem o walk baby, né Foi o walk baby com o lalum Walk baby loon, véi Entendeu? Ó Aí ele congelou pra conseguir pegar essa ponta E o baby foi só pra cadenciar a parte de fora Porque a rainha não consegue pegar o meio da vila, né Ó A rainha pegou aquela besta O balão... Nossa, o balão abriu da inferno aqui, véi Dropou um pouco de balão atrasado E tem mais uma fúria Poder da rainha Nossa Foi só egg fúria, será? Acho que foi, mano Meu Deus Marinal Bases aqui, véi Foi só egg fúria mesmo, mano Nossa Ah, não Ele jogou Ele jogou, mano Não foi Ele jogou É porque às vezes pode ser que tá apertado o tempo, né Então não foi só egg fúria, mano Ainda bem Deixa eu ver Não É Foi 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 ou não foi, né Ele jogou porque O cara é humilde, né, mano O cara O cara é suave, hein Então vamos ver a número 13 Aí eu trouxe essa doença aqui Entendeu? Isso aqui foi no IPT combate Da guerra Então eu trouxe essa loucura, hein Eu já trouxe esse ataque pra vocês O pessoal costuma fazer essa avaliação doença Em algumas vilas, tá? Quando tem inferno alto single Essa base tinha duas single, tá vendo? Então esse ataque com É Golem de gelo, bruxo e bowler Tentando limpar o maior setor da vila possível Tá? E depois fechando combate a parte final A única coisa estranha aqui Que tem um, dois, três magos pro final, velho Muito mago, né? Estranho, né? Ele poderia talvez até ter entrado pelo outro lado Não, se bem que não ia fazer muita diferença, né? Se ele fosse entrar pra pegar os magos Teria que ter entrado por aqui Mas com dois magos Na lateral é um pouco estranho, né? Ele tá com sete batos e uma fúria Três gelos Um veneno, ó Aí ele fez essa doença extrema, tá? Mas esse aí particularmente é um ataque forte Ele conseguiu pegar um dos magos ali da ponta Com o golem, ó Fúria no miolo Nossa, o cara deixou o que extrema aqui, hein? É porque a bruxa, né? Na enferma auto-single Não tem muita condição, ó De segurar ela E agora o bate finaliza Deve ter dropado aqui direto aqui no mago, né? Ó, dropou no mago Até demorou um pouco nesse bate, né? Nossa, e não tinha nada Zero limpeza, hein? O cara não tinha nada pra limpeza, velho Só o guardião praticamente, velho Que doença, hein? Nossa, o bate que limpou a vila, velho Dez anos aqui Nossa, o cara bate pra limpeza É que o bate entrava no armazém Fica 30 anos no armazém, velho Entrava no CV também Meu Deus, velho Olha só o tanto de tempo que o bate leva Nossa O cara, eu prometo, quase deu feio time, mano Ainda bem que a entrada é rápida, né? Faltou levar alguma coisinha pra limpeza, né, mano? O cara deu PT no talo do tempo, mano Faltou num segundo, deixa eu ver quando ele soltou a tropa É, o cara deu PT sobrando um segundo, velho Faltou levar uma coisinha pra limpeza, né? Porque, principalmente pro centro de vila E pro armazém, entendeu? Que o bate demora, mano Leva bastante tempo Então, mas é isso, pessoal Finalizar o vídeo por aqui Só lembrando que quem quiser me acompanhar No Brasil Tais do Clash Mini Deixa o link aqui em cima Você pode escrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também meu código, tá? Meu código barinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante E se inscrever no canal Deixa o like no vídeo E é isso, então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera E até a próxima E aí E aí E aí